Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje eu vou fazer um vídeo que com certeza eu não queria fazer. Eu fui assaltado e roubaram meu carro, meu celular, minha maquininha de cartão e meus cigarros. Ah, como aconteceu o episódio fatídico? Domingo eu estava trabalhando, estava fazendo o desafio da Uber lá para completar as viagens. Na minha terceira viagem eu deixei uma senhorinha num condomínio ali perto do Cotolengo, na João Lencar Guimarães, é o final da Iguaçu. Aí eu parei um pouquinho mais pra frente para guardar o troco, chegou dois piazão pedindo informação, eles estavam do outro lado da rua. Aí nisso o Pia já chegou perto do carro, sacou a arma e colocou na minha cabeça e mandou eu descer. É claro que eu desci do carro, né? Não sou o super-homem, o cara estava com uma arma na minha cabeça. Assim que eu desci eu já acionei o meu botãozinho do Pânico. O botão do Pânico é lá do SOS Track. Já falei do aplicativo, já mostrei os caras, os caras são parceiros, bem gente boa. E são daqui de Curitiba. Então, acionei o Pânico e saí fora. Fui até um restaurante, pedi para o cara chamar um Uber para mim, o cara foi gente boa, chamou, expliquei que tinha acabado de ter sido assaltado. Aí cheguei em casa, cheguei em casa, meu pai falou, chegou a pé, eu falei, pois é, roubaram meu carro. Ele falou, como assim, não sei o que. Nisso eu já peguei o celular dele, loguei com o meu login lá. Tinha acionado o Pânico para ele também, ele não sabia mexer direito. Vi onde estava meu carro, eu vi que meu carro estava parado lá na Arthur Bernardes, perto daquela fonte lá, acho que é Fonte Jerusalém o nome. Então, fiz um 90, liguei para a polícia, falei que meu carro estava lá e já fui para lá. Não consegui falar com nenhum dos meus amigos do grupo, porque eu estava sem meu celular e eu tinha um contato deles no WhatsApp. Quando eu cheguei lá, já tinha uma galera, tinha uns 10 Pia lá, obrigado para todo mundo que foi lá, não lembro o nome de todo mundo na cabeça agora, estava meio nervoso na hora ali, mas o SOS Track funcionou muito bem, os Pias acharam meu carro e chegaram antes que a polícia, eu acho. Então, cheguei lá, meu carro estava, ele estava com os vidros fechados, com a porta encostada, mas estava com a chave no contato. E deixaram a minha carteira dentro do carro, só levaram o dinheiro, deixaram meus documentos e cartão dentro do carro. Provavelmente eles viram que era Uber e que eu ia atrás do carro, tem um adesivinho no meu carro, tudo, estava com o Uber aberto no aplicativo na hora que eu fui assaltado. No fim das contas, perdi meu celular, perdi uns trocados, mas o SOS Track funcionou muito bem. Achei meu carro na hora, mas tive que levar o carro até a delegacia de furtos e roubo, porque ele estava com alerta de furto, né? Passou a noite lá, no outro dia eu peguei o carro, aí fui atrás de comprar um celular novo, comprei um celular novo, esse que eu estou gravando para vocês. Acho que a qualidade de imagem até vai ser melhor do que a do meu iPhone antigo, esse celular é bem legal, é um Pantom. Depois eu dou um review, digo se o celular é bom ou ruim, mas é isso aí, Piazada. Infelizmente fui assaltado, é uma coisa que não queria que acontecesse, mas os males o menor não me fizeram nada. Levaram meu carro mais 30, 40 minutos com o rastreador eu achei o carro, então vale muito a pena o rastreador, valeu todo mundo que foi lá me ajudar, me apoiar, todos que se solidarizaram. Beleza, Piazada? Já estamos aí, estamos rodando de volta, e é isso aí, beleza? De resto, espero que todos estejam bens, sadios e confortáveis. Beleza? Quem quiser adquirir o botão do pânico aí também, vou deixar o contato ali da vendedora na descrição do vídeo. E é isso aí, beleza, Piazada? Tudo de bom para vocês, espero que todos estejam bens, e vamos continuar a vida. Beleza? Vamos trabalhar e correr atrás do prejuízo. Valeu, tchau, tchau.